Música Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é Lincoln Brito, ele é diretor da imobiliária Serra Prime, uma das que mais vendem aqui em Gramado. Lincoln, prazer em tê-lo no programa. Satisfação, Miron, é uma honra estarmos aqui no Gramado TV e podemos falar um pouquinho mais aqui de mercado imobiliário, né? Então é uma fonte importante do mercado imobiliário. Como está o mercado imobiliário em Gramado este ano em relação a 2021? Em relação a 2021 a gente teve ali o pós-pandemia, né? O ano passado foi um ano que a gente diz, comparado aos outros anos, assim, pro seteiro imobiliário foi um dos melhores anos, né? Até conversando com muitos colegas de outras empresas também, todo mundo alegou que foi ótimo, né? O ano, porque a gente teve o pós-pandemia que quando o pessoal começou a enxergar a Gramado, né? Aqui a nossa região com um olhar diferente, né? Aquele próprio cliente que não estava vindo pra cá começou a vir e ele também trouxe muitas pessoas junto com eles, né? Porque a Gramado aqui a gente oferece, né? Uma segurança, uma qualidade de vida que em muitos lugares não se tem e aqui o pessoal chega aqui e se identifica, né? E gosta muito do que vê aqui. Então comparado ao 2021, este ano está indo bem também, né? Como a gente dizia, o efeito aquele que o pessoal que veio antes está trazendo agora, né? Os amigos e conhecidos vindo pra cá e continua tendo essa grande procura, né? Então o mercado imobiliário em Gramado continua bem aquecido. Está tão bom que o metro quadrado já chegou a 28 mil reais o metro. Então eu te pergunto, a tendência é continuar subindo? Tem mercado pra ir adiante? Tem, tem mercado sim. Até o que a gente acaba trabalhando com vários produtos, desde terreno, empreendimentos, né? Casas. E a gente está observando também uma grande valorização do próprio incorporador hoje. Porque Gramado não vende só mais o metro quadrado, o apartamento de si. É toda uma experiência, né? O que a cidade te entrega. Então a gente está observando que os próprios empreendimentos, eles não estão apenas vindo mais agora só com o prédio de apartamentos. Tem que entregar algo a mais, entrega uma adega especial, desde a garagem, sabe? O pessoal está valorizando esse ambiente, uma área de social, um jardim, espaços mais pra se conviver mais, não pra ficar somente em apartamento. Isso acaba agregando valor ao produto, né? Parte de infraestrutura ali do condomínio, às vezes o pessoal também está priorizando isso. E também, né? A questão aqui da nossa cidade, que é justamente o que a gente fala, né? Tu chega em Gramado, tu vai caminhar na rua que é uma rua limpa, é uma rua bem arborizada, com jardim bonito, uma iluminação bacana. O camarada vem pra cá, ele pode andar a hora que for, que ele vai andar tranquilo na rua, diferente da cidade dele, né? Então isso daí também agrega o valor do metro quadrado. Porque a gente diz, Gramado não vende só o apartamento, o imóvel em si. É tudo que a região oferece que acaba valorizando o próprio imóvel. Então a tendência é valorizar mais ainda, pela questão que a gente tem uma certa limitação, até mesmo da expansão da cidade. Hoje a gente tem muito mais gente querendo comprar aqui, do que muitas vezes imóveis ofereciam pro cliente. Na minha rede social, sempre que eu coloco um empreendimento, notícias no empreendimento, surge algum comentário. Gramado está virando em edifício. Mas a verdade é que não tem tanto terreno pra construir mais prédio. É, o que acontece, né? Os terrenos maiores, muitas vezes, que é o que mais vira empreendimento, a gente tá tendo uma escassez disso, né? Então, muitas vezes aqui no centro até mesmo, né? A gente tem terrenos menores, com casas menores, que hoje, dependendo pra fazer um prédio, a gente viabiliza, né? Porque o valor também é muito alto. E pro incorporador, pro construtor, tem que fechar o número, né? Então, eu discordo que vai virar só prédio ou gramado, né? A nossa região, porque até mesmo, além de ter essa limitação do nosso, do que pode se construir num terreno, e até mesmo tem muito lugar ainda pra crescer, né? Então, vai se manter. Eu acho que a característica da serra, né? Eu vejo que a gente mesmo, como do setor imobiliário, a gente sempre vende a nossa cidade, né? E a gente gosta que preserve o que o nosso cliente também procura aqui, que é a questão de não ter arranha-céu, né? Não ter aqueles prédios que você encontra nas grandes cidades, né? Ter o telhadinho ali de esperar neve, como a gente diz, né? Então, a gente acredita que não vai virar só prédio, porque algumas coisas de terreno se limitam, mas, ao mesmo tempo, tentar manter a característica, eu penso, sabe? Não sair da nossa característica que só a serra tem, né? Que é o que o cliente, a pessoa que vem pra cá busca, né? Então, acho que se manter isso, não vai ter problema, né? Pegando o teu gancho, qual, na tua opinião, quais os bairros que devem crescer daqui pra diante? A gente tá vendo e escutando, né? Na própria questão do plano diretor, um movimento grande pro lado aqui do Mato Queimado, que a gente sabe que é uma região que é bem próxima do centro aqui, e ter a mesma questão geográfica dela ali, topográfica, é uma região mais plana, então, acho que ali vai crescer bastante. A gente sabe também de algumas questões ali que tá pra mudar alguma coisa no Bavária, no Planalto, mas eu acho que o movimento maior tá pro lado do Mato Queimado ali. Lincoln Brito, diretor da Serra Prime, muito obrigado pela entrevista. Obrigado aí a todos, até mais. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, sete e meia, aqui pela Gramado TV, e, é claro, também pelo canal 520 da NET, para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.